Galera, The Flash é com certeza o filme mais esperado do ano, não tem nem dúvida disso né? Eu tava super ansioso pra falar sobre esse filme com spoilers com vocês É um filme polêmico, tá dividindo opiniões, tá deixando muita gente brava E é um filme que muda tudo no DC, agora o George Clooney é o Batman oficial do DCU Tem Superman, Nicolas Cage no multiverso e outras doideiras aí Então vem comigo pra gente destrinchar tudo sobre esse filme Eu vou falar tudo o que eu penso com detalhes, ok? Vamos lá! Eu sempre falo que é importante você ter presença virtual, autoridade E isso se constrói com textos bem feitos, uma boa copy, imagens de qualidade, hashtags inteligentes, SEO É um conjunto de coisas Só que pra ter textos, tudo profissional, você teria que ter uma verdadeira equipe pra mandar ver esses conteúdos E nessas estratégias, não é? A gente sabe que se você não tem essa grana toda pra pagar uma super equipe Ou você não tem tempo de acumular todas essas tarefas pra você Se liga no Copy Generator Essa é uma inteligência artificial desenvolvida pela Dunk Code Pra fazer o trabalho completo pra você inteiro O Copy Generator vai gerar posts, imagens, vídeos, hashtags, títulos, legendas, carrossel Anúncios, cartas de vendas, roteiros, tudo isso personalizado É só você dizer o que você quer e a IA faz pra você E além disso o Copy Generator tem autorizações constantes, o tempo todo E ainda tem lá vários tutoriais pra você mexer em todas as ferramentas Só falta o preço, deve ser caro né Peter? Não falta não, o preço está muito acessível Você vai ficar de caro com o que está lá, ok? Então vem no link da descrição pra você conhecer essa IA E escolher o plano que você quer Já pensou em ter uma IA trabalhando pra você daqui a poucos minutos? Então vai lá! Ei Néstor Andes, Peter aqui Bom, antes de tudo eu tenho que fazer aquela famosa ressalva né Eu sou macaco velho da internet Eu sei que nessa hora aqueles decenautas, fãfilmes Já estão rosto de raiva me fuzilando de comentários Querendo me queimar em praça pública só pela thumbnail e pelo título Eu conheço isso Ainda mais eu sei que vão pegar o print desse vídeo Da capa e do título e vão levar pra internet Sem saber o que eu tenho pra dizer sobre o filme Enfim, é normal Mas galera, calma Isso aqui é só um filme, eu vou dar a minha opinião E uma opinião de fã, vocês sabem, eu não tenho diploma de crítico Aliás, eu não sei nem se crítico Tem diploma? Pra vocês terem noção como é que eu realmente não manjo disso Eu tô dando agora uma opinião de alguém que conhece e ama DC tanto quanto vocês E que mais quer DC faça sucesso Ainda mais se tratando do Flash, que é um dos personagens que eu mais leio, que eu mais gosto Que eu mais conheço, que eu mais sou fã Eu amo realmente esse personagem né Dito isso, vamos falar do filme por tópicos que eu separei Pais do Barry Se tem algo que eu posso falar de positivo desse filme foram os pais do Barry Allen né Apesar deles terem pouca cena, os atores conseguem passar uma naturalidade, conseguem passar emoção nas cenas deles Isso eu achei legal E isso é importante porque o filme inteiro gira em torno dessa premissa simples que é o Barry voltando no tempo Pra salvar os pais dele A mãe do Barry foi morta por razões desconhecidas O pai dele levou a culpa né, e por causa disso ele é preso Esse é o clássico, a gente conhece a história do Barry né Daí o filme se desenrola de uma forma que literalmente qualquer pessoa que assistiu o trailer Já sabia tudo o que ia acontecer Todo o porto do filme tá no trailer Barry volta pra salvar a mãe O universo inteiro muda sem nenhum motivo Os dois Barrys precisam pegar os poderes Se encontram com o Batman do Michael Keaton Salva o Supergirl Para poder lutar contra os Odds né Eles morrem O Flash dessa linha do tempo vira um vilão Tentando voltar no tempo pra consertar tudo E no final o Flash desfaz tudo e reseta a linha do tempo de novo Isso tudo galera tá nos trailers Você nem precisa ver o filme pra você saber Tô nem adianta esperar mais nada de plot principal Porque realmente não tem mais nada É só isso aí mesmo, acabou E o grande problema é que todas as ações do filme São construídas pra mostrar que o Barry não deveria salvar a própria mãe Porque é errado Aquele é o destino dela E ele tipo não pode alterar o que aconteceu Não se altera destino É a premissa do filme Então você tem o Barry dessa outra linha do tempo Tentando mudar o destino E sempre dando M Sempre fazendo caca Até porque o Barry principal entende que tem que deixar a mãe dele morrer E não alterar o passado Essa é a mensagem do filme Alguns problemas não tem solução Você precisa só aceitar as coisas como elas são E viver com isso Mas daí o filme se contradiz todo Porque no final O Barry volta no passado Pra deixar a mãe dele morrer E mexe na posição do tomate No mercado pro pai dele olhar pra cima O rosto dele aparecer nas câmeras E ter álibi pra não ser preso Mas aí você para e pensa Pô, você não podia salvar a mãe dele botando um tomate no carrinho? Por que diabos ele alterou o passado Mudando a posição do tomate pra salvar o pai dele? Como assim? E isso teve consequências No final do filme do Batman Não é mais o Ben Affleck Nem o Keaton É o George Clooney Isso mesmo que você ouviu O George Clooney É o Batman principal do DCU Depois do que o Flash fez Ou seja, no final das contas Deu caca Igual Aconteceu a mesma coisa Aí fica a pergunta Por que diabos o Barry deixou a mãe morrer E disse que não podia mudar o destino Se ele muda pra salvar o pai? Não tem lógica Aí a gente entra em outro assunto Viagem no tempo Galera, como fã do Flash Eu tenho que falar É um absurdo um filme do Flash Não conseguir abordar o básico Sobre a Speed Force Tem uma citação genérica sobre a Speed Force Mas em nenhum momento lá Abordam nenhum conceito Da força da aceleração Que é um elemento core pro Flash É o core business do Flash É a fonte dos poderes dele E é o que deveria explicar Todos os conceitos apresentados nesse filme Sobre destino A linha do tempo Viagem no tempo Multiverso Tudo está conectado ao centro Ao núcleo Que é a Speed Force Fica claro que os roteiristas desse filme Não sabiam nada Sobre o Speed Force Mas estavam lá os roteiristas Pouca coisa Só escrevendo o primeiro filme live action do Flash Só Nada de mais Você nem precisa saber nada sobre o Flash Para você fazer isso Ou não é Isso aí seria equivalente A um roteirista do filme do Superman Não saber nada sobre criptonianos E não abordar nada sobre isso no filme dele Ou o roteirista da Mulher Maravilha E não saber nada sobre mitologia grega E não abordar nada sobre isso No filme de origem dela Entende? Galera Isso é o core do Flash E assim É bizarro a quantidade de furo de roteiro Que a viagem no tempo do Flash tem Os paradoxos sem lógica As alterações que acontecem na realidade Antes do efeito borboleta Cada Batman dá uma explicação diferente Sobre o viagem no tempo Fazendo o Batman parecer um burro Que se informou sobre o viagem no tempo Na wikipedia É o que me pareceu Vê se a Marvel trata o Tony Stark Assim em Ultimato Quando o assunto é viagem no tempo Não acontece Batman é o maior gênio da DC Mas no DCU Ele é burro Burro demais Demais Pior de tudo É que todos os furos de roteiro Sobre o viagem no tempo Nesse filme Serem explicados pelo Bat Keaton Como na verdade Dois fios de macarrão cruzados Tipo O roteirista Ele quis fazer uma analogia Com o lance do tomate Que matou A mãe do Barry Com o talharim Com o macarrão O macarrão cruzado Para explicar por que História alterada no passado Ele deve ter se achado Porra Ele deve achar Que estava bafando ali Ele só esqueceu De explicar O porquê Só faltou isso Mat Keaton chegou e falou Ah Viagem no tempo Pegou esse macarrão aqui Ele divide no meio E vira uma cruz Aí muda o passado também Calma Se você perguntar Como é que ele chegou Nessa conclusão Ele vai te responder Que excesso de macarrão No cérebro Só pode ser Efeitos de velocidade Galera Sem brincadeira Nesse filme Vocês vão ver Os piores efeitos De velocidade Dos últimos tempos Pega uma década Para cá De efeitos De speedster Esse é o pior Ok O pior de todos os tempos Se você tem alguma esperança De chegar no cinema Para ver algo tipo A Macari No filme dos Eternos Que para mim É o melhor efeito De speedster que teve Ou por exemplo Uma cena épica Tipo o Mercúrio De os futuros esquecidos Lá no Sweet Dreams Não vai ter isso Ou até os efeitos Lá desse mesmo flash No Snyder Cut Esquece Não tem isso Todas as cenas Do Barry correndo São a mesma coisa Todas Ao invés de você ter Impressão Que ele é rápido Você só tem impressão Que tudo é lento Acontece Sempre que ele usa Super speed É efeito de slow motion Raiozinho Para tudo que é lado Essa milha Correndo feio Como se estivesse lá Patinando E o cenário Distorcendo Como seja Nível Playstation 2 É o que você vai ver Sem brincadeira Não fica com raiva minha Porque eu estou expressando O que eu senti Como fã Tem episódios da série Tem episódios da série do Flash Com efeito de velocidade Melhor que nesse filme Pô Sério Na CW Tem cenas de Corrida Do Grant Gustin Melhor do que esse aí E na boa Para mim Isso é uma das coisas Mais importantes do Flash Você precisa ter cenas Pô Precursor Não a Macari Macari Precursor nos efeitos Mas era o Flash Que tinha que ser O Flash é a ponta Da ponta É o máximo Que se pensa Quando se pensa Em Spitzer Em corredor Pensa num cara Que com um super herói De corrida De velocidade Você vai pensar em Flash É impressionante Então você precisa Ter aquela sensação De velocidade Aquela coisa Não tem Sabe Vê se você não consegue Seria irado Ver o Flash Fazer com os kriptonianos O que a Macari Fez com o Icarus Lá no filme dos Eternos Pô Galera Seria irado Pô A Macari Deu um palmo No Icarus Seria irado Acontecer a mesma coisa Vê uma cena BRS dele Correndo pra caramba Rápido Olha Tem efeito de velocidade Nesse filme Que sem zoar Eu já vi editor Fazer coisa melhor No YouTube Os meus editores Aqui ó Sim Você mesmo editor Que tá trabalhando Nesse filme Pode agradecer Ok Mas você faz coisa melhor Do que eu vi lá Eu já vi coisa Já vi no Instagram Fazer melhor Eu tô falando de Fanmade melhor Fanmade melhor Pro cinema Vendo o filme Em nenhum momento Eu senti aquele Nossa Que irado O seu flash Ele só fica Parecendo uma pamonha Sabe Se movendo igual Uma banana Enquanto você vê A câmera lenta Tudo câmera lenta Isso não é legal Isso não faz o flash Parecer legal E o Eza Correndo Patinando Com aquele CG GKP Não ajuda Aliás Vamos falar sobre isso Agora Computação gráfica Nessas horas Sempre aparece aquele Mecaetrefe falando Ó Sommelier de computação gráfica Ó o sommelier de pixel Aquela típica ironizada Pra tentar blindar O filme da crítica O cara fala isso Pra falar que Ninguém tem direito A criticar CGI Ou seja Um cara não é formado Em CGI Efeito Ou o cara não pode falar Realmente eu não sou formado Nisso não Só sei dizer que Eu já vi coisa melhor Do Playstation 2 Galera A gente tá falando aqui De um filme que tá sendo feito Há 3 fucking anos E é quase que 100% CGI De verdade mesmo Eu acho que se somar Todas as cenas Sem CGI desse filme Não deve passar de 20 minutos De cena Então Na boa 95% 98% do filme Deve ser CGI Eu acabei de falar Dos efeitos de velocidade Mas o próprio protagonista Do filme Tá com o CGI o tempo todo O corpo do Ezra Fica parecendo um bonecão De posto Sabe Fica isso aqui Tem várias cenas Que o traje nele Fica parecendo colagem Você vê claramente Que ele tem uma cabecinha Num corpo malhado Cheio de calombo Uma coisa feia Sabe Com os movimentos Completamente irreais Fica impossível Ficar imerso De verdade Então Esse que é o problema Quando você vê Esse tipo de CGI Porque você pode falar CGI não me atrapalha tanto Mas quando o CGI É muito ruim Você se desconecta do filme Você percebe Eu estou assistindo um filme Isso não pode acontecer Mas Peter A gente não está assistindo um filme Eu sei Sim A gente está sempre assistindo um filme Mas em determinados momentos do filme Você não percebe mais Você está assistindo um filme Ok E isso é bom Porque você está Completamente imersivo É uma hipnose Que você se colocou Em hipnose Você está assistindo Prático para você Vida real Está acontecendo Não acontece por exemplo Em Velozes e Furiosos Né porra Aí tudo bem Aí faz sentido né Os caras estão tentando Fechar buraco negro Mas porra Um flash Que a gente quer ver Também Você vai falar Pô Peter Tem uma flash Beleza Mas tem que acontecer Né Os cenários São os mais preguiçosos possíveis Aliás A luta contra os kriptonianos É literalmente Um lugar sem cenário Para ficar mais fácil de animar Fizeram isso Sem cenário Fica só os bonecão lá Pulando de um lado do outro Um lugar plano Um lugar vazio Com gráfico de videogame É um negócio que você vê Que não tem um mínimo De detalhe O mínimo O cenário nem existe Pô como que o fã Se descabela Para defender uma parada Que não tem um mínimo De carinho Um mínimo de zelo Eu não consigo entender isso Se você é fã Se você coloca Hashtag The Flash No teu nick Aqui embaixo Ou no Twitter Ou no Instagram Você gosta de The Flash Barry Ella Você bota isso no teu nome Pô cara Você tem que ser fã Você tem que ser crítico Você tem que entender O que eu estou falando Por mais que você tenha Dado nota 10 Você tem que entender O ponto de Quem não é fã Igual a você Dar uma nota Ser mais crítico Do que você Entende? E ao mesmo tempo Você tem que se perguntar Porra Isso tem defesa Esse tipo de coisa? Até o Batman Fica parecendo videogame Todas as cenas de ação Dele São totalmente CGI E tem momentos Que o filme Extrapola todos os limites Logo no começo Vocês já vão ver isso Naquela cena bizarra Dos bebês no ar Aquilo ali Galera Eu não estava acreditando No que eu estava vendo Eu já vi gráficos De Xbox 360 Que dão um banho Naqueles bebês de mentira Um banho Eu me senti Assistindo Sharkboy e Lavagirl E olha que eu tenho Carinho pro Sharkboy e Lavagirl Ok? Isso pra não falar No roteiro bizonho Daquela cena O Ezra Miller Botando bebê Dentro do micro-ondas Sei lá Cena esquisita demais E o pior de tudo Pra mim É quando eles entram Naquela cronosfera Aquela bolha temporal Que eles inventaram Mas assim Não tem como eu chegar aqui E dizer pra vocês Que eu achei lindo Tá feio porra Tá feio demais Estaria aceitável Se eu estivesse vendo Uma série da CW E mesmo assim Eu ia reclamar Sabe? Não é aceitável Porque eu estou vendo O primeiro filme Multimilionário De um dos maiores heróis Já criados Você tem noção disso Um dos maiores heróis Já criados O primeiro filme Live action dele Então a gente não pode aceitar Se você é fã E aceita isso Você não é um bom fã Você não é um bom fã Você está educando mal O teu filho É isso que eu estou querendo dizer Você tem que ser mais Rígido na educação Participações especiais Bom, aproveitando Que eu estava falando Lá da cronosfera Esse lugar Mal feito CGI É onde se passa Todo o clímax do filme Então já começa estranho aí É impossível Estar hypado Vendo o clímax do filme Nesse lugar Feito de PS2 Daí você está acompanhando A história E um vilão Que eles inventaram Para esse filme Brota do nada Dizendo que ele É a versão futuro Do Barry Dessa nova linha do tempo Ele aparece por dois minutos Ataca o Barry Só que A versão dele mais jovem Defende ele Isso faz com que o vilão Mate a versão dele Do passado E ele deixe de existir Daí você tem um paradoxo Que contradiz tudo Literalmente Tudo Que aconteceu no filme Já que o Barry Só caiu no momento Que ele caiu no passado Dessa nova linha do tempo Porque aquela versão Do futuro Empurrou ele para lá Para ele ser criado Aquele famoso Roteiro de viagem No tempo mal feito O problema é que Ele se matou no passado Então ele nunca empurrou O Barry para criar ele Entende? É um paradoxo E o filme nem sequer Se preocupa em explicar Ou criar alguma desculpa Envolvendo a Speed Force Para justificar as coisas Entende? Então para a gente Ficou um paradoxo Ficou uma coisa que Tipo E aí? Como é que vai explicar isso? Mas beleza Vamos ligar a suspensão Da descrença aqui E relevar isso Ok? Quando o filme é bom Divertido Com boas cenas de ação Você não precisa se preocupar com tanto Tanto assim com o roteiro Você não precisa Só que a ação do filme Galera É fraquíssima Esse vilão aí Caiu de paraquedas no filme E não durou nem dois minutos Em tela Não teve Uma luta Provavelmente um dos vilões Mais broxantes De todos os filmes de heróis De todos os tempos Todos os tempos Não só do cinema Mas do passado Do futuro Da cronologia Do super horror Enfim Daí você percebe Que o filme não teve Clímax nenhum Na verdade E a conclusão dele foi De nada Para lugar nenhum O filme vai terminar ruim Mas aí aproveita Esse negócio da cronosfera Para mostrar outras terras E apelar para o fanservice Da nostalgia Isso funciona Isso é bom As participações especiais Do Christopher Reeve Nicholas Cage Todas as outras Por si só Deveriam ser legais Você consegue imaginar Um filme Onde aquilo ficaria bonito Pô Christopher Reeve Pô É bom demais Mas nesse filme Fica na cara Que esse fanservice aí Serviu de tapa-buraco Para um filme Que estava já Com uma narrativa Desastrosa Até esse momento A gente percebeu Que a história estava ruim Então Vamos colocar isso aqui Para calmar a galera Foi a mesma coisa Que eu senti Vendo o final de She-Hulk Tipo Uma coisa ruim Atrada a outra A cada episódio Daí chega no final Quando a história Não construiu Nenhum clímax Decente E o único recurso É do nada Uma quebra de quarta Parede gigante Como fanservice Só para tapar o buraco E parecer genial Para os fans Olha que caprichado Que mente brilhante Que o cara teve Não 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 tapou o buraco Para mim não É a mesma coisa Que eu senti Dessas participações especiais Porra Eu gostei de ver O Nicholas Cage Como Superman Apesar do gráfico O Christopher Reeve O Kirk Allen Que é o primeiro Superman das telas Eu gostei de ver O John Wesley Como o Jay Garrick Porra Legal demais Mas esse é o momento Que eu deveria ter amado Tipo o Miran e do Tobin Sabe Mas o momento Que usam isso no filme É só um tapa-buraco Uma conclusão ruim De um arco Sabe Concluir um arco De uma forma ruim É muita incompetência junta De roteiro Direção Edição Conseguindo estragar O que seria O maior fanservice Da história Da DC Até participações especiais Simples Como a da Mulher Maravilha Da Gal Vador São bizarras Sabe Tipo A Gal aparece do nada Enquanto o Batman Está pendurado Com um capanga Numa ponte Tipo assim Como Por que Que diabo de encontro é esse Ela só aparece ali do nada Entende Tipo Como Parece aquelas histórias Escritas por Iar Sabe inteligência artificial Chá de GPT Na real Eu já vi muita história É menos infantil Escrita por Iar Presta atenção Se for Para fazer Fanservice Assim Só apelando E não tendo Mínimo de coerência Aí eu prefiro que não faça Eu Eu prefiro que não faça Sem vocês Para piorar Galera Essa cena aí O Bruce Encosta no laço da verdade E diz que seria Muito mais herói Se ele doasse dinheiro Para os pobres Porque só tem crime Porque tem pobre E ele está financiando isso É mais uma vez A DC Ridicularizando o Batman E fortalecendo Aquelas narrativas Leigas De quem não manja nada Sobre como funciona Gotham E a cruzada do Batman É o objetivo Da história Da vida do Batman É o que eu falo Você vê de longe Que esse tipo de produção Não é feita por gente Que conhece Os personagens Que ama Os personagens Tem carinho por eles Pelo contrário Inclusive vamos falar disso Agora Barry Allen Algumas pessoas Talvez tenham problema Em desassociar A imagem do Ezra Miller E conseguir enxergar O Barry Allen ali Principalmente depois De todas as polêmicas Que ele se envolveu Aquilo de ter Assaltado Ameaçado um casal Ter sido preso Porra Batido num monte de gente No Havaí Que mais Cuspido num policial Surtado com os policiais Isso aí tem vídeo de tudo Tem vídeo dele Enforcando a fã Porra O cara tá me enforcando a fã Jogando ela no chão Como assim? Então pra algumas pessoas Vai ser difícil Olhar pro Barry E não ver o Ezra Miller ali E olha Pra mim Isso não é tanto um problema De verdade Pra mim não foi Eu tenho facilidade Pra desassociar O ator Do personagem total O meu único problema É que a atuação do Ezra Tá péssima Sério Zero carisma Não tem um momento Que ele te passa Verdade com o personagem Presta atenção No que eu tô te falando galera Não passa verdade Você percebe Que é uma atuação É isso Sabe aquela naturalidade Quando o ator Tá confortável E sabe O que fazer com o personagem Que realmente fica natural Fica fluido a parada E eu tô falando isso agora Do primeiro Do primeiro Barry O segundo Barry É até pior Porque fica bem explícito Como o Ezra Dá um overreacting A tudo Fica muito forçado Pra mim galera O Ezra nesse filme Tá tão ruim Quanto ele tava lá Em Animais Fantásticos De onde habitam Naquele filme E eu tenho que dizer Que esse personagem Pra mim Não é o Flash O que a gente viu Nesse filme Pra mim Não é o Flash O Flash é um dos heróis Mais maduros da DC Sabe Com uma índole E uma bondade Comparável Até o do Superman O Barry O Barry é um dos maiores Símbolos de genuísmo E maturidade da DC Um dos maiores gênios Do universo O Barry é um tiozão Sabe É um pai Pra família Flash Assim como o Batman É um pai Pra Bat-Família Entende Você percebe que ele Meio que um patriarca No DCU O que eu quero dizer É que o Eza Além de não ter nada A ver com o Barry Em aparência Ok A personalidade É ainda mais distante Tá bem longe Que a gente conhece Que a gente aprendeu Com ele nos quadrinhos Nas animações E tudo O Barry DCU É um moleque esquisito Cheio de tiques Escandaloso pra caramba Nesse filme Tá um pouco menos Escandaloso E emocionado Mas ele ainda É um Eza Miller Coringado Ok Pra mim Essa adaptação Tá no nível De ruindade Do Lex Luthor Coringado Do Jesse Eisenberg Mesma coisa Ou até do Coringa Do Jair Ler Tá no mesmo nível Como fã do Flash Eu digo até Que o Flash Tá pior Reboot Bom Vamos lá No final das contas Nem como reboot Esse filme serviu Não teve nenhum reboot O universo Só foi alterado Em alguns detalhes Como o Batman Do George Clooney Que entrou no lugar Do Bat-Afric Mas Não é nada relevante Já que esse universo Vai acabar Em Aquaman 2 A gente sabe disso Não faz nenhuma referência Com o novo DCU Do James Gunn É só um filme Que provavelmente Vai ser apagado Da existência Junto com os últimos filmes Que sobraram do DCU Tipo Realmente veio pra Ser um divisor De águas ali Conclusão Bom Se eu fosse resumir The Flash pra vocês Eu diria que ele foi Uma grande decepção Ele falha Como filme de ação Cenas de ação Fraquíssimas Com CGI terrível Falha como filme De super herói Mais um filme Genérico Na fórmula Piadinha Com ação Sem nenhuma identidade Zero detalhismo Zero mitologia Speed force Mal existe E o filme Ainda abusa Da nostalgia E do fanservice Barato Pra tentar esconder A falta de conteúdo The Flash Falha como filme de viagem No tempo No tempo A lógica de viagem No tempo Simplesmente não existe É dois gravetos De macarrão cruzado Porque sim O filme se refuta O tempo todo E não consegue gerar Um problema sequer De viagem No tempo Que não seja totalmente Previsível Não tem nada De original na trama Nada E por fim Como eu estava falando Falha como filme Do Flash Eu de verdade De verdade Me recuso a acreditar Que os fãs da DC Realmente achem Que essa versão do Flash É aceitável Você que é fã Deixa eu falar com você Que é fã Flash é um dos maiores heróis Da história da ficção De tudo que você pensar Da ficção É um ícone da ficção Não tem canto no mundo Que as pessoas não conheçam Flash Então só pra você entender A grandeza A grandiosidade Do teu ídolo De quem você realmente gosta Se fizesse Mulher Maravilha Batman, Superman Serem bestóides Abobalhados Com um ziquezeiro Lá interpretado Pelo Asa Millie Vocês iam gostar? Imagina um Clark Kent Ou um Bruce Wayne Com Asa Millie Fazendo piadinha O tempo todo Vocês iam falar Tá lindo essa Mulher Maravilha Tá lindo esse Batman Melhor Superman de todos Ou vocês iam ficar Pistola da vida Vocês iam ficar bravos Ponto É isso Vocês iam ficar Então por que com Flash Pode fazer isso? Por que o Barry Allen Pode ser estragado? E eu sou obrigado a gostar Dessa adaptação pavorosa Do personagem Será mesmo que Eu sou o culpado Por reclamar? Ah mas se a DC For depender dos fãs Não vai fazer nada Eles só reclamam Óbvio que a gente reclama Só sai bomba É só adaptar os personagens Do jeito que eles são Ou fazer um filme simples Adaptando de forma decente O core de algum Bom arco do personagem E pronto Acabou Você já tem a faca O queijo na mão É só fazer um filme bom Que ninguém reclama Faz um filme bom Que ninguém vai reclamar Acabou Alguém reclamou De Esquadrão Suicida Do James Gunn? Não Por que? Porque ele é um bom diretor E fez um filme bom Alguém reclamou De Guardiões da Galáxia 3 dele? Não Porque ele é um bom diretor E fez um filme bom Alguém está reclamando Do Aranha Verso? Não Porque é um filme bom O público não vai dividir Se você simplesmente Fizer um filme bom É simples A gente não precisa Defender com unhas e dentes Porque a gente é fã E a gente quer que os outros aceitem Que o nosso herói Que a gente é fã Ele tem um filme maravilhoso Porra, cara Eu acho que você vai demonstrar Muito mais O seu gosto Pelo personagem Se você for honesto Com você mesmo Tem que parar Com essa narrativa De que fã Não pode dar opinião Não pode reclamar Como se a gente fosse Obrigado a aceitar Qualquer coisa Que os caras fazem Com os heróis mais icônicos Da história Pô, ainda ser obrigado A achar lindo Eu não vou fazer isso Eu vou chegar aqui E vou dar a minha opinião Sempre Eu sei que opinião Divide Imagina Toda vez que a gente dá uma opinião Tem alguém que fala Não gostei Vou embora Aí você dá outra Não gostei Vou embora Porra, né Pra eu estar com um seguidor agora Esse seguidor devia ser eu mesmo Que aí bateu comigo Mas você tem que enxergar Um pouco mais Do que só pra frente Perceber que Cara, o que me resta Aqui desse lado É dar opinião Dessa forma Você pode dar a sua E falar Peter, amei o filme Me diverti É isso Tá tudo bem Teve gente que se divertiu Com Quantumania Com Thor Love and Thunder Com Miss Marvel Mas eu tenho certeza Que todos os elementos Que eu critiquei Nesses filmes e séries Super-herói Assim como todos os elementos Que eu critiquei Em The Flash Realmente estão lá Esses problemas Estão lá Se você ignora isso Se não é significativo Pra você Beleza Mas tenho certeza Que eu represento Muita gente Quando eu falo Que a qualidade Dos filmes super-heróis Tá indo de maior a pior Com as suas obras Caça-Níquel E não é uma questão de Peter, você é Marvete Porra, cara Pula esse obstáculo Que tá preso na tua cabeça Peter não é Marvete Peter não é Goku Zet Não é DC Zet Cara, o Peter é apresentador De um canal Imagina eu ficar aqui Defendendo Marv Atacando o DC Pô, vou perder a galera Que guarda a DC Eu não quero Eu quero trazer vocês pra cá Né, porra Faz o quadro da mapa E foi caótica Caótica Eu falei mal de uma porrada De obra lá E os caras vão falar Aqui embaixo Que eu sou Marvete Então assim Abre a mente, cara Então não me entendo errado Se você gostou Que bom Eu fico feliz Que você tenha se divertido E eu fico feliz mesmo Lógico, porra Pô, tu merece pra caramba Tu é fã do cara Se fedeu O pessoal não te merece Eu só tô dando Minha opinião mesmo Sabe E vamos trocar ideias Sobre isso nos comentários Vai ser legal Eu tô vendo a galera exaltada Na internet Sabe, pessoal se xingando Galera Galera Não vou mostrar o lado Tóxico dos nerds Você é um nerd Seja um nerd bacana Um nerd que trata O outro nerd Com decência Com civilidade Como você gostaria De ser tratado Se o cara tá sendo Babaca com você Seja com ele, cara Vaza Vai embora Não faz Tenta acalmar os ânimos Da galera Pô, acho que Os nerds às vezes São mal vistos por isso, né Porque às vezes Esses nerds são um pouco tóxicos Esses que não querem Que ninguém fale mal Das próprias obras E saem agredindo Saem ofendendo Eu quero deixar essa mensagem Aqui no final Porque eu acho Que esse é aquele tipo de momento Que a gente tem que dar um exemplo legal Se a gente fosse uma roda de amigos Seria normal discordar Ter opiniões contrárias Não tem por que ficar humilhando Ou entrando em briga Por causa disso Vamos respeitar a opinião Tanto de quem gostou Se divertiu Como de quem não gostou E tá criticando o filme Respeita a opinião Faça isso Você vai perceber Que você vai ganhar em dobro Esse teu respeito Ok? Respeita Pra ser respeitado Essa é a mensagem Que eu passo pra vocês Como um cara Um pouquinho mais velho, né Que eu sei o que eu tô falando Obrigado de coração por isso Estou esperando os comentários de vocês O que vocês acharam Do vídeo nos tão hypado ou não Se vocês concordam comigo Discordam Vai ser legal Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Bom, esse vídeo foi longo, hein Mas pelo menos Falei o que eu tinha que falar Obrigado por isso Espero você no próximo vídeo Valeu, galera Fui!